e você tá com animais galinhas poedeiras com 16 semanas de vida como é que vacina deve vacinar não vacina mais um grande abraço você pode estar nessa situação vou tirar sua dúvida agora então se inscreve no canal curte o vídeo fica nesse vídeo até o final para você não perder essa explicação muito importante hein vamos lá e como devo vacinar pintinhas com 16 semanas um dia não galinha com 16 semanas e não foram vacinadas quando elas pequenas tenho começado o calendário de vacinação ou devo aplicar apenas as últimas vacinas do calendário ó se você tá com 16 semanas não sei o que aconteceu para você não vacinar né também nunca sabia não sei o que aconteceu mas as vacinas que a gente dá no início da criação só para doenças virais são doenças altamente contagiosas e doenças mortais por isso que a gente dá logo desde o início lá para não acontecer essa doença no início da criação e você perder tudo e graças a deus isso não aconteceu graças a deus não aconteceu você já tá com 16 semanas e você a vai começar o 16 semanas já vai começar a postura certo semana que vem provavelmente já a gente já deve estar aí com a galinha botando o ovo agora é uma estratégia que você vai ter que tomar porque esse caso específico do amigo aqui J.S. Neuriland se você fizer uma investigação na sua cidade e se você conseguir descobrir que Newcastle, gumburo, bronquite e boba são doenças que aí ninguém pega talvez seja melhor você nem vacinar agora especificamente com o amigo Neuriland que tá com 16 semanas não é para você que tá começando não é para você que tá com 16 semanas não é que você que tá com 32 não é para você que tá com 5 semanas especificamente eu tô falando aqui especificamente o meu amigo que tá com 16 semanas por que que eu tô dizendo isso porque se você comparar com a vacinar agora você vai é normal você vai elevar o nível de estresse do seu plantel que você vai ter que ir confinando essas armas pegando ela vacinando pegando pouca pessoa pessoa jogando lá na frente isso é um processo que eu não sei quantas galinhas você tem eu não sei quantas galinhas você tem eu não sei quantas galinhas você tem isso é uma coisa que vai demorar talvez o dia inteiro se você tem 200, 500 galinhas vai demorar o dia inteiro vai elevar o nível de estresse dessas armas e possa ser que semana que vem que você tinha que já ter ovo semana que vem não daqui a duas semanas que você já tinha que ter ovo talvez você não tenha eu tô fazendo aqui uma suposição que depois a pessoa diz não se vacina sendo disse que se vacinar com 16 semana com 18 semanas não tem um não foi isso que eu disse eu tô dizendo que existe a possibilidade dessa vacinação você elevar o nível de estresse e essas galinhas não voltarem com 18 semanas também eu não sei quando você diz assim 16 semanas eu não sei se você tá no primeiro dia de 16 semanas ou no último certo o nível de estresse de uma galinha adulta como você tá aí é 15 dias 20 dias dependendo inclusive da condição do seu galinheiro da condição de sua ração e seu galinheiro já não é muito bem se a condição já não é muito bem essa movimentação toda se o estresse vai lá para cima talvez demore um tempo para ela recuperar aí o estresse dela essa é uma essa é uma coisa que pode acontecer certo a segunda coisa é você tem animais que não estão imunes a doenças que podem acontecer com você eu vou te dizer que a doença que tem o castro bumbulho e bronquite são doenças difíceis de pegar em sistema caipira não é comum apesar de na internet está permeado de gente dizendo que tem o castro mas não é comum certo você precisa estar numa condição de local de região muito específica para você ter essa doença já a bolva é uma doença muito comum pega no Brasil inteiro então assim seria interessante você olhar essa situação isso aí é muito mais algo estratégico eu não posso me bater o martelo agora porque como você não é meu aluno eu não sei sua condição de galinheiro você eu não sei se for pergunta lá no grupo eu não sei se a condição de galinheiro eu não sei como é que tá o clima aí eu não sei quantas galinhas são não sei como é que tá a sua ração não sei como é que tá o peso dos animais certo então seria leve ano da minha parte dizer assim faça tal coisa eu tô te dando aí dois caminhos para você realmente a essa decisão agora é mais sua do que mim certo é mais sua do que mim beleza olha meu amigo ela minha amiga um grande abraço que bom que você ficou até aqui que bom que você tirou sua dúvida aproveita enquanto eu tô falando aqui deixa o comentário da sua pergunta e clica no botão aí de se inscrever e no canal e logo do lado tem aderir seja membro do nosso canal que você tem várias vantagens custo inclusive o uso e acesso ao manual do criador iniciante também não seja membro do nosso canal vamos lá um abraço